Ai, sim te vou chamar, o universo és Senhor, mas não sinto distância em ti para-me abrigar. Te viste um lanto protetor, um abraço de expansão, e sei que és o meu melhor amigo, e levo-te dentro do meu ser. Onde quer que eu vá, tu vais comigo, o Espírito em mim irá, me guiará. O Pai que sempre estará, aonde eu vá. O Pai, o Pão de cada dia, eu peço confiante e sei, que não eu vou temer amanhã. O Pai, o Pão de cada dia, eu peço confiante e sei que és o meu melhor amigo, O Pão de cada dia, eu peço confiante e sei que és o meu melhor amigo, o Espírito em mim irá, me guiará. O Pai que sempre estará, aonde eu vá.